Fala aí galera, um bom dia a todos, aqui é o Leandro da Revizacá com mais um videozinho aí inédito pra vocês aí, está curtindo junto conosco aí, chegou pra nós aqui, essa manhã, essa linda, Pajero Mitsubishi, a Full 3.2, é isso aí galera. Nós vamos fazer aqui uma limpezinha no sistema de admissão do veículo, tá? Nós estamos já desmontando aqui pra poder estar fazendo uma descarbonização, essa é a palavra mais correta que nós devemos usar, tá bom? Já tiramos fora aqui a parte de admissão, onde que pega a válvula EGR, vou mostrar pra vocês aqui o estado dela pra vocês terem uma noção de que realmente precisa ser feita essa descarbonização, tá? Aqui estão as peças já desmontadas fora do seu lugar, nós vemos aqui, ó, como é que está a situação, olha, vocês aí proprietários de veículo a diesel, tá? Tem momentos que a gente tem que parar pra estar fazendo essa descarbonizaçãozinha, ó, beleza? Olha aí, ó, olha pra isso, tá? Tudo carbonizado, muito sujo, ó A gente vai estar afetuando aí a limpeza, tá? A descarbonização E logo após aí eu vou estar mostrando pra vocês aí as peças Show de bola, zero bala E mais uma vez aí, como de prática, vou pedir aos amigos que gostarem do vídeo Dá aquele like esperto aí Pra estar incentivando aí os amigos da RGZK A gente tá postando mais vídeos Interessante a respeito de manutenções automotivas Vamos lá, galera, vamos acompanhar Bom, galera, agora pra terminar o vídeo aqui Só mostrar pra vocês aqui, já fizemos toda a limpeza, tá? O sistema de admissão, já tá tudo montadinho, olha Limpamos aqui essa parte aqui de cima, tá? Limpamos aqui a parte de baixo, tá? Já tá tudo montadinho no seu devido lugar Beleza? É isso aí, galera Descarbonização O sistema de admissão da Pajero Full Tá completo, tá tudo feito Tá? O carro tá funcionando bem Pedi aqui o amigo pra poder dar uma partida pra vocês verem Dá uma ligadinha no carro ali pra mim, por favor, Luiz Vamos ver o botão em funcionamento Perfeito Dá um pouquinho de trabalho pra fazer esse tipo de serviço Pois tem muita Muito sensor, muito fio, né? É um pouquinho chato aí de soltar Esse sistema ali de admissão Beleza? Tá uma cabeladinha? Beleza? Show de bola, galera Perfeito Valeu, galera Um abraço a todos aí que assistiram o vídeo Tudo de bom aí pra vocês aí Obrigado Valeu É isso aí, pessoal Pra finalizar aqui o vídeo Já acabamos já de montar tudo Já Vou mostrar pra vocês aqui Já está tudo montadinho no lugar O sistema de admissão tá limpo, tá? Deu um pouquinho de trabalho aí pra soltar O sistema de admissão aí Porque passa alguns fios aí É aquilo Não é o trabalho do dia a dia realmente, tá? Mas olha Já está tudo limpinho Limpamos aqui a parte de cima A parte de baixo Tudo perfeitamente O botão está redondinho Perfeito É isso aí, galera E aqueles amigos aí Que puderem dar aquele like esperto aí Pra poder estar incentivando os amigos A colocar os vídeos, tá bom? Pajero full limpeza E o sistema de admissão Um abraço